Olha, eu queria convidar você para seguir o Vermais nas nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, que é o arroba Vermais Floripa. Lá você encontra todas as informações dos nossos entrevistados, tem look do dia e muito mais. Aproveita e curte também o nosso Facebook, que é o Vermais Florianópolis, e aí você fica ainda mais pertinho da gente. Olha, sexta-feira é dia de música no Vermais e música boa, é claro, e direto da guarda do Imbau. Hoje a gente recebe ele, que é dono de uma voz inconfundível, que aliás rendeu a ele o título de melhor cantor de Santa Catarina. É o Natan Malaguali, que prazer te receber aqui, obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez aqui. Bom, daqui a pouquinho você vai estar tocando no Rio de Janeiro, vai tocar por lá. Conta como é que foi esse intercâmbio, e aí é a primeira vez que você vai tocar por lá, né Natan? Primeira vez no Rio, que o Davi Damasceno, que é músico da banda Devir, vem pra guarda todo verão, fazer shows, né, durante o inverno também. A gente fez um evento junto, aí ele falou, pô Natan, vou te levar pra lá e não sei o quê. Ele disse, pô, vamos embora. Aí agora rolou, vai ser dia 6 e 9, era pra ser dia 6 e 9, agora vai ser 6, 7, 8 e 9. Olha só, o que você vai levar pra lá de músicas? Você tem quatro CDs, né, eu tô aqui com alguns deles, ó. Nossa, são quatro discos, né, o meu show, ele é um pouco das músicas que eu escrevo, né, dos quatro discos e também músicas que me influenciaram na carreira, né. Certo. Então é uma mistura, assim. Tem uma mistura de estilos aí, né, porque é um pouco indefinível o teu estilo. O que que tem aí? Eu chamo de reggae, roll e groove, aí eu falo assim, pô, reggae, roll e groove, então, porque não é um reggae parado, né, um reggae pra trás, e é a mistura da MPB com o reggae. MPB por quê? Por causa do meu pai, que também é músico, Dorival Malagoli, e que eu cresci ouvindo ele cantar. Belchior, Tim Maia, Jorge Benjior, Beto Guedes, 14 Bees, Raul e companhia. E o que que eu fiz? Eu misturei o que eu passei a ouvir, né, e com o que eu ouvia, e esse meu jeito. E o groove, por causa que eu misturo MPB, reggae e hip hop. Eu levo influência do hip hop pra dar um balanço também. A gente tá vendo aqui algumas imagens. O que que é esse aqui? É um clipe? Esse é um vídeo que eu fiz no estúdio Flat, e isso aí, eu acho que é de 2003, eu 14. É uma música do Racionais MCs, que eu fiz uma versão minha. A gente consegue ouvir um pouquinho do Natan Malagoli nesse clipe? Vamos tocar um pouquinho então, Natan? O que que você escolheu pra tocar pra gente hoje? Vou tocar no Balanço da Paz, que é uma música do meu, esse meu EP que eu lancei ano passado. Esse aqui, é o disco mais recente. É o mais recente. Muito bem, vamos ouvir? Vamos lá. É se eu fiz pra você esquecer É se eu fiz pra você relaxar Da vida que lá fora está Nesse mundo louco de viver É pra frente que se olha Não importa o tempo que demora A lágrima que vai correr O sorriso peso no olhar Me carregue nos teus braços, ó Pai E eu tô no balanço da paz Regando a alma com amor Vou que vou Suave, relaxando esse som que é do bom E nada justifica você para de sonhar Nada justifica você por querer sofrer O sol hoje nasceu para sua lágrima secar O céu hoje abriu só pra você Tô no balanço da paz Na onda do amor Na onda da paz Tô no balanço do amor Vou que vou Tô no balanço da paz Na onda do amor Na onda da paz No balanço do amor Vou que vou Independente de quem for Por favor, mais amor Viver sem preconceito de uma vazou Fazer o bem Sem olhar a quem Repito, por favor Eu peço mais amor Mais amor Aê, que delícia de batida Bom, a gente vai fazer agora mais um intervalo E na volta tem mais Natan Malagoli pra você Tem também uma receita Pra você preparar Pros seus amigos Nesse fim de semana Que tal? Fica com a gente aqui no Ver Mais A gente já volta